Durante a chuva, os moradores ficaram assustados com o acúmulo de água que se formou nos fundos e nas frentes das casas. Fiquei com muito medo porque nunca vi o terreiro de uma casa encher de água. E precisa, né, eles olhar isso para ver o que está acontecendo, porque eu sei que a água ia para a rua e não ficar no terreiro dos moradores. Muitos saíram de áreas de risco e ficaram com medo que a situação da beira do rio se repetisse. Não está a mesma coisa lá, aqui encheu tudo. Para entrar aqui, se não fosse as pedras aqui, não entrava não. Barra por dentro de casa também. Está ruim mesmo.